Alô, alô pessoal, amigas e amigos ligados no canal 1 por hora com Rodrigo Matar, chegou o dia do TBT, aquele dia que a gente vai recordar sempre um fato marcante, um acontecimento da história das duas e quatro rodas, seja no automobilismo brasileiro, internacional e também na motovelocidade brasileira mundial, tudo que se move, a paixão, a tesão, a emoção, a combustível, gasolina, etanol, álcool, querosene, combustível de foguete, é com a gente mesmo e a gente vai recordar, falando de Fórmula 1, já que a gente tem o grande prêmio do México nesse final de semana no Autódromo Hermanos Rodrigues, de uma situação que está sendo muito recorrente na categoria, com exceção de umas poucas equipes ali que fazem parte do plantel dos dez times da Fórmula 1 atualmente, e essas poucas equipes eu me refiro a Ferrari, a McLaren, a Williams e a Haas, que é um time recente, né? Todas as outras nasceram de costelas geradas por escuderês do passado. E uma escuderia em questão que existiu e que ironicamente deu origem à Mercedes é a Tyrrell, cujo fechamento de atividades completou 23 anos, no último dia 2 de novembro, e foi uma equipe que durou 30 anos exatos na Fórmula 1. Ken Tyrrell, um velho madeireiro, um velho engenheiro de fuselagem da Real Força Aérea Britânica, foi um piloto medíocre, mas nos anos 1960 conheceu um tal de Jack Stewart, e aí é aquela história que todo mundo conhece. O Churchill e o Ken Tyrrell começaram uma parceria com a equipe Matra International, a Tyrrell operou a equipe da Matra, com a qual o Jack conquistou o primeiro campeonato mundial do escocês voador em 69, depois em 70. A equipe foi cliente da March, quando a March lançou seu primeiro Fórmula 1, e em 71 com o projeto de Derek Gardner, o Tyrrell 001 e depois a Gênese do 001, o 002, a evolução, esse carro deu ao escocês voador o bicampeonato mundial de pilotos em 71. O Jack teve como grande rival nessa época o Emerson Fittipaldi, também o sueco Rony Pettersson, voltou a ser campeão mundial em 73 com o modelo 006, e depois a Tyrrell começou a perder um pouco do seu domínio, ela com o Stuart ela foi uma equipe muito competitiva, com o François Severo como escudeiro, mas com o escocês ela foi muito forte. Teve momentos de brilho com a dupla George Schechter e Patrick Depayé até 76, e depois, daí pra frente, foram resultados espaços. Teve o Depayé ganhando o GP de Mônaco de 78, duas vitórias no Alboreto, em Las Vegas 82 e Detroit 83, que foi também a última vitória da equipe, e a última vitória do motor Ford Cosworth V8 na sua antiga configuração inaugurada em 1967, com a primeira vitória do Jim Clark no GP da Holanda em Zandvoort, na estreia do bloco Cosworth V8. A posteriori a Tyrrell foi eliminada de um campeonato por conta de irregularidades técnicas, fez uma burla absurda do regulamento, e a equipe continuou em processo lento de decadência, lento de decadência, lento de decadência, até que foi vendida pra British American Racing. O último pódio da Tyrrell, pra que vocês saibam, foi em 94, obtido por Marco Blundell, terceiro colocado no Grande Prêmio da Espanha. Depois daquilo, a equipe não marcou mais nenhum pódio, o último ponto foi com o Salo, quinto colocado no GP de Mônaco de 97, e no ano de 98, o Toro Takagi e o Ricardo Rossetti, que passou por situações constrangedoras, como de ser chamado de Tosser, que é punheteiro em inglês, pra quem não sabe, o pessoal sacaneava o scooter do Ricardo Rossetti, porque ele era detestado de uma forma inacreditável, já que como a Tyrrell passava pra transição pra British American Racing, que tinha comprado a estrutura para iniciar os trabalhos pro Campeonato de 99, a opção da Tyrrell era o Jules Verstappen, mas o Craig Pollock, da Reynard, e a Reynard exigiram o Ricardo Rossetti. E aí o Rossetti foi tratado de uma forma, diria que nada sutil e nada elegante, pela equipe Tyrrell. O certo é que a Tyrrell virou bar, British American Racing, que estreou em 99, não foi uma equipe de muito sucesso, diga-se, apesar de ter tido, durante alguns anos, o suporte da Honda, na qual andaram o Jacques Villeneuve, o Ricardo Zonta, ou também o Olivier Panisse, e na sequência, a Honda absorveu a British American Racing. E aí ela venceu uma corrida com o Johnson Button, o grande prêmio da Hungria. Vocês devem se lembrar muito bem que foi uma corrida que acabou com pista molhada, ou estava com pista molhada, e o Button faturou essa prova. E foi o ano que o Rubens Barrichello foi correr por lá. Em 2006, o Rubens saiu da Ferrari, se desligou da Ferrari e foi para a BAR. Em 2007, a Honda absorveu completamente a British American Racing, e operou por duas temporadas com os seus equipamentos. E era melhor que não tivesse sido assim. Porque o carro de 2007 foi um desastre, quase que jogou fora a carreira do Barrichello e a do Button, e o de 2008, se não foi um desastre completo, pelo menos o Rubinho conseguiu um inacreditável terceiro lugar no grande prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, uma corrida monumental do piloto brasileiro, dele e do Nick Heifel, que chegou em segundo com a BMW Sauber, e do Hamilton, que venceu. E é uma das muitas provas que o Felipe Massa não mandou nada, e aí o Felipe Massa prefere ficar jogando toda a culpa da derrota do campeonato de 2008 no Nelsinho Piquet, sendo que o conjunto da obra, dos erros dele e da Ferrari, para os quais ele não deveria passar pano, mas passa, para não ficar mal em Maranello, mas a gente sabe que não foi bem assim, Felipe. Lamento. Mas a história mostra que houve quebras, que houve rodadas, e em Silverstone foi constrangedora a atuação do piloto brasileiro. Aí a Honda saiu da Fórmula 1 e veio a BR-AR, a Brown-GP, desculpem. A Brown-GP foi um sonho de uma noite de verão, uma equipe de curtíssima duração, com o Button, com o Rubinho. O Button ganhou cinco das seis primeiras provas do campeonato, depois botou, ajeitou o suspensório, cruzou as pernas e dominou o resto do campeonato. O Rubens venceu três corridas, fez um campeonato digno, três ou duas corridas, já não estou mais nem lembrado. Eu também não vejo o roteiro. Se vocês me desculparem, se houver alguns erros aqui, é porque eu não anoto, eu venho de cabeça. Então o Rubens fez aí uma metade de campeonato até bastante competitivo, a segunda metade, ganhou o GP da Itália, ganhou o GP de Valência. E foram as últimas vitórias brasileiras na Fórmula 1, olha como tempo isso faz, 12 anos já, ai, ai, ai. E a Brown ganhou o campeonato de construtores e o Button venceu o título mundial de pilotos. E o Brown, que tinha comprado a Honda por um dólar, um preço simbólico, adquirido, a fábrica em Breckley, absolutamente tudo, e apostado no projeto, e o motor Mercedes encaixou, em 2010 vendeu para a Mercedes-Benz. E aí a Mercedes-Benz, claro, nesses últimos anos opera a equipe lá na Inglaterra, ela não faz o time na Alemanha, a Mercedes opera em Breckley, na fábrica que era da B.A.R., que absorveu a T-Hill, que foi da Honda e foi da Brown. Olha a árvore genealógica da Mercedes na Fórmula 1. Claro, a Mercedes assumiu o retrospecto da sua antecessora, dos anos 1950. Teve Schumacher, teve Nico Rosberg, e recentemente Luiz Hamilton e Volta e Bottas. O Hamilton se juntou à equipe depois da aposentadoria do Schumacher no fim do campeonato de 2012. O Schumacher tinha regressado para fazer três anos de contrato já com 41 anos de idade, saiu da Fórmula 1 com 43, depois teve seu acidente de esqui. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Schumacher. Aliás, vamos fazer vídeo em breve falando do documentário Schumacher no Netflix. Precisamos falar sobre o documentário Schumacher. Precisamos. Mas é isso. A Mercedes, então, assumiu todas as operações e hoje é essa força telúrica da Fórmula 1 com títulos conquistados pelo Hamilton. Ele ganhou seis dos seus sete títulos defendendo a marca da estrela de três pontas de destituto. Na era híbrida atual, todos os títulos foram conquistados pelos carros prateados ou pretos com decoração prata, como foi o caso do Hamilton em 2020, que ele andou com essa decoração diferente da Mercedes. E esse ano, a Mercedes veio o seu poder e o seu poder ameaçado com a Red Bull, que também é uma equipe que surgiu da costela da Stewart, que originou a Jaguar, que depois a Red Bull absorveu e adquiriu. Também a Alpine é outra equipe que nasceu da Tolanen. Isso dá um livro, né, gente? Isso dá um livro. E também a Aston Martin, que vem de uma origem da Jordan. Jordan Midland Spiker Force India Racing Point pá, Aston Martin. Salber, BMW Salber, Salber, Alfa Romeo. E Andretti talvez não opere a equipe no futuro. A Alfa Tauri já foi Toro Rosso e já foi Minardi. É, gente. Essa é a dinâmica da Fórmula 1. E quem diria, né? A equipe de Kent Hill deu origem à poderosa Mercedes-Benz. Gostaram? Dê o seu like, curta, compartilhe. Ative as notificações de conteúdo fácil. O canal a mil por hora crescer. Inscreva-se, tenha guia, seja membro aí. Dê o seu valeu, o seu joinha. Olha, toda a contribuição é muito bem-vinda. E na próxima quinta-feira a gente regressa com mais TBT. O que será que eu vou falar, hein? Ah, é véspera de GP do Brasil? Então tá. Tome história de GP do Brasil que a gente vai trazer para vocês aqui. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.